momento quadrissauro vamos, estamos na igreja presbiteriana de Vila Mar quadrissauro vamos, estamos na igreja presbiteriana de Vila Mar vamos, estamos na igreja presbiteriana de Vila Mar Vamos lá. Vamos ver agora quem é o quadriçauro. Glória a Deus. Este é o quadriçauro. Zoologia, biologia, quadriçauro. Malha e o quadriçauro. Tração nas quatro rodas com força humana. Biologia.